Vivo assim por abar Estou chorando e esperando Eu preciso do seu amor Solidão é meu fim Seu amor é tudo pra mim Por amar, por amar Acredite no que eu vou dizer Por seu beijo Vou voltar, vou morrer Às vezes tenho a impressão Que você não tem coração, não tem Você já sabe muito bem Sem o seu carinho eu não sou ninguém Vivo assim por abar Estou chorando e esperando Eu preciso do seu amor Solidão é meu fim Seu amor é tudo pra mim Vivo assim, vivo assim 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 Vivo assim Vivo assim Vivo assim